E em homenagem ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, as superintendências regionais do trabalho realizaram várias ações pelo país para conscientizar a população sobre o combate à prática ilegal. No Ceará, foi divulgado um balanço das ações no Estado que conseguiu reduzir em 50% o trabalho infantil. O trabalho que tem sido feito para retirar as crianças da rua é uma ação constante e permanente desde 2008 em parceria com o Ministério Público do Trabalho. São pesquisadas empresas de vários setores, segmentos econômicos e são feitas as ações fiscais. Os resultados foram muito bons. Nos últimos cinco anos, nós conseguimos reduzir em 50% a incidência de trabalho infantil. Somente nas últimas ações realizadas, de 2014 para 2015 até o mês de abril, nós retiramos 188 crianças ou adolescentes em situação de trabalho irregular. Os lugares que mais nós encontramos crianças são, dentre outras, as carvoarias, as cerâmicas. As carvoarias justamente para trabalhar também nas cerâmicas, criação de gado, de corte, algumas confecções e oficinas mecânicas. A nossa última ação também localizou crianças, no caso mais adolescentes, em fast foods, trabalhando em condições contrárias à segurança e saúde do trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.